Música Meu amor, hoje chegamos no nosso grande dia Se Deus quiser, logo logo vamos se encontrar O nosso maior sim de nossas vidas Eu acabei meu treino aqui, já estou preparado, já estou aquecido E logo logo a gente vai se encontrar Não se esqueça que você é a mulher da minha vida Te amo, viu? Até daqui a pouco Música Meu amor, desde o nosso primeiro beijo Eu já sabia que esse dia ia acontecer E chegou o nosso grande dia Você me fez conhecer o verdadeiro amor entre duas pessoas Deus foi muito generoso com a gente Fez acontecer o reencontro de almas Tenho certeza que nascemos um para o outro Meu amor, eu amo o quanto evoluímos juntos E no que nos tornamos hoje Amo a sua dedicação e o quanto você é carinhosa e honesta Eu amo o seu sorriso E te deixa muito mais linda E a propósito, como você está linda hoje Você é o homem mais sensacional que existe Companheiro, amoroso, dedicado E que benção e sorte a minha de compartilhar a vida com você Você é meu presente de Deus Prometo te fazer feliz pelo resto de nossas vidas Prometo te amar em todos os momentos Prometo estar sempre do seu lado Te amo hoje, amanhã Além dessa vida E pela eternidade Hoje é o começo de uma nova vida para nós Eu prometo fazer o meu melhor Para construir uma família linda ao seu lado Eu farei o meu melhor diariamente para você Vou te proteger Vou ser o seu abrigo Te admirar Te apoiar E com certeza Vou me apaixonar todos os dias E se Deus permitir Viver Até ficar bem velhinho Ao seu lado Te amo, meu amor Te amo, meu amor E com certeza E com certeza E com certeza E com certeza Tchau, tchau. Tchau, tchau.